Deixo as tardes com você E os versos da canção que preferir Mas se puder, não leva a paz Que vamos precisar pra prosseguir Fico com esse nó no peito O rosto amargo do amor desfeito Na noite Dessa cidade Que cintila Nos copos refletidos Nos olhares Que antes tinham outros ares de magia Fico com a cumplicidade Dessa madrugada no alemão Flávio da Globo, Paulinho e Godin Um brinde pra vocês de coração Se nesses bens que partilhamos Você notar que eu saio ganhando Esqueça Suas amarras E apareça Que a luz do seu sorriso Nesses bares Vão reacender olhares Festejando você Apareça Que a luz do seu sorriso Que a luz do seu sorriso Nesses bares Vão reacender olhares Vestejando você Vestejando você Obrigado.